Maria de Jesus, moradora de Vida Nova há 20 anos, celebrou a inauguração da primeira praça do bairro em Lauro de Freitas, nomeada 8 de março em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Aqui em Vida Nova, esse espaço, ele era um espaço que era complicado de se conviver, né? Não era um espaço de convivência para a família, para as crianças. E hoje, agora a praça requalificada, que antes era só um terreno, né? Na verdade não tinha uma praça, por assim dizer. Mas hoje, nós estamos agora inaugurando, né? Esse espaço tão bonito e tão importante para a nossa Vida Nova. O espaço que agora abriga a praça foi requalificado e conta com parque infantil, academia ao ar livre, espaço pet e áreas de convivência para a comunidade. Quando se faz uma praça, a gente beneficia a população desse entorno aqui. Essa é a primeira praça aqui em Vida Nova. Aqui, na verdade, era um buracão, tinha barracos, era no barro e hoje você vê esse bem-estar social que o governo do Estado está trazendo. Na inauguração, a comunidade recebeu um grupo de percussão e foram entregues flores para as mulheres presentes. A jornalista Glória Maria também foi a grande homenageada do dia com a apresentação da estátua da jornalista, morta em fevereiro, instalada na entrada da praça. Nós estamos hoje aqui, Laura de Freitas, num dia muito importante, representando o governo do Estado na inauguração de uma praça que é importante para essa comunidade de Vida Nova. Uma homenagem à Glória Maria, uma mulher, né? Do jornalismo brasileiro, que teve que cumprir um papel importante no jornalismo desse país. Só uma mulher mesmo, perfeita, como uma emo, uma liderança nacional, que tem essa percepção de fazer essa homenagem nesse dia, dessa praça, 8 de março.